TV Clube Pernambuco, tá na clube, tá bom demais. 70 anos, bandeirantes. Primeiro Jornal Pernambuco, oferecimento, aqui vídeo, uma loja feita pra você. Imperial 1638, e pipocas e salgadinhos Carintó, é bom demais. Olá, muito bom dia. O Primeiro Jornal Pernambuco está apenas começando, confira os destaques da edição de hoje. A garota atacada por pitbulls enfrenta a batalha na sala de cirurgia. Prédios do tipo caixão passam por vistoria em Paulista. No quadro Manual de Profissões, você vai conhecer o dia a dia do comerciário. Terça-feira, 27 de novembro de 2007. Está no ar, o Primeiro Jornal Pernambuco. E aqui no estúdio a gente conversa sobre a oferta de emprego temporário para o fim de ano. O nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Comerciários, Severino Ramos de Santana. 14 ex-moradores do edifício Areia Branca, localizado em Piedade, Jabotão dos Guararapes, e que desabou em outubro de 2004, receberam ontem da seguradora indenização referente ao aluguel que estão pagando desde a queda do prédio. Entre eles, foi distribuído o valor de 132 mil reais. A quantia não foi dividida de forma igual, porque o valor do aluguel pago pelos ex-moradores é diferente. Também ficou estabelecido pela Justiça de Jabotão que as indenizações deveriam ser pagas calculando o aluguel no valor máximo de mil reais por mês. Continuem internados os irmãos que foram atacados por cães da raça pitbull. Daniela Alves, de 22 anos, que teve o rosto mordido pelos animais, passou ontem pela primeira de uma série de cirurgias reparadoras. Daniela Cristiane Alves Ferreira foi transferida do Hospital da Restauração, onde recebeu os primeiros socorros para este hospital particular. A estudante de zootecnia passou por uma cirurgia que durou seis horas. Segundo esta médica, Daniela chegou com ferimentos graves e extensos. Daniela chegou com uma grande perda de substância em toda a face, em todo o rosto direito e parte da hemiface do rosto esquerdo. Ela perdeu o lábio inferior, a bochecha e a pálpebra superior e inferior do lado esquerdo. De acordo com a médica, ainda é cedo para dizer se a estudante vai precisar ou não ser operada novamente. A preocupação agora é garantir a boa evolução do ferimento. Estes curativos de extrema importância diário, onde nós estaremos avaliando o tecido que foi reconstituído. É um processo muito demorado, lento. O primeiro momento é isso, é conseguir debelar a infecção porventura acontecer. O acidente aconteceu no último sábado. Segundo informações da família, o irmão de Daniela, Pedro Henrique, de apenas oito anos, estava em cima deste muro de aproximadamente dois metros de altura, quando foi puxado pela bermuda por um dos pitibus dos vizinhos. Enquanto o irmão estava sendo mordido pelo cão, Daniela pulou o muro e tentou socorrê-lo, mas também foi atacada. Ele caiu, aí foi na hora que ela se desesperou, pulou o muro, quando pulou o muro ele já estava sendo atacado. E ela se desequilibrou, caiu no chão e ele só foi atacando ela no rosto dela, né? Os dois cachorros eram um do lado do outro, puxando o cabelo dela, arrancava o cabelo dela, o rosto dela também. E nesse momento já estava toda ensanguentada. Os cachorros balançavam a cabeça assim, tanto que mordia ela, ela chegava e ficava chacoalhando. Desesperada, a mãe da vítima saiu pela rua em busca de socorro. Este vizinho não pensou duas vezes e foi até o local do acidente. Na tentativa de conter os animais, ele usou este pedaço de ferro. Só restou para ir para cima dos cachorros, não tinha outra opção. Foi uma cena assim, difícil, muito difícil. Um outro vizinho teria conseguido matar um dos cães com um tiro. Ontem, no hospital da restauração, a mãe das vítimas disse não culpar os vizinhos, mas questionava a hora em que os animais foram soltos. O erro foi ele estarem solto, porque ele tem canil, porque eu tenho um roto e vale também. E o meu roto e vale eu deixo preso durante o dia. Só solto quando a gente, todo mundo já está dormindo. Não culpo meus vizinhos, isso foi uma fatalidade. Inconformado, o pai da estudante quer justiça. Foi uma tragédia. Só sabe quem viu o rosto da minha filha e do menino, como ficou, tá certo? Só a gente sabe a dor que a gente está sentindo. Não desejo ao pior inimigo meu. Queremos justiça, com certeza. A gente não quer que isso aconteça com outras crianças, com outras pessoas, tá certo? Porque do jeito que aconteceu com a gente, pode acontecer com outros. Pedro Henrique está internado no hospital da aeronáutica. Ele sofreu lesões na cabeça, passa bem, mas ainda não tem previsão de alta. A delegada responsável pelo caso, Lenise Valentim, esteve ontem na casa dos donos dos pitbulls. Os responsáveis pelos cães devem ser ouvidos na delegacia ainda esta semana. Se ficar comprovado negligência, eles podem ser indiciados por lesão corporal culposa, sem intenção. Em caso de condenação, a pena prevista é de dois meses a um ano de prisão. Confira agora o que é manchete no Diário de Pernambuco e também em outros jornais do país. O Diário de Pernambuco destaca. Casos de câncer aumentam no país. Conde da Boa Vista liberada. Rosto de jovem atacada por cães ficou desfigurado. Mulher agredida por ex-marido recebe prótese. João Alberto. Livro Sociedade Pernambucana faz 25 anos. Uma botija nos aflitos. Correio Brasiliense. Trânsito de Brasília avança para o caos. Folha de São Paulo. 80% dos estádios precisam de reformas nas estruturas. Estado de São Paulo. Sucre fica sem governo e amplia caos na Bolívia. E no Jornal do Brasil, Palácio adia reforma e insiste na CPMF. Técnicos da Defesa Civil do Instituto Tecnológico de Pernambuco estão realizando vistorias em prédios do tipo caixão no município do Paulista. O objetivo é detectar possíveis falhas nas construções e alertar os moradores. O primeiro conjunto a ser vistoriado foi o residencial Jardim Maranguape, que fica na rua 106. 18 peritos da Defesa Civil e do ITEP colheram amostras do solo, analisaram rachaduras e testaram o nível de resistência das paredes. Com os resultados, o grupo vai definir se o imóvel está em condições de risco baixo, médio, alto ou muito alto. Levar para a população uma segurança a mais. O que? Ele saber realmente em que situação encontra seu edifício, em que situação encontra o seu bloco, para a partir daí ele começar a fazer a manutenção de forma mais adequada. No conjunto moram aproximadamente 32 famílias. Essa dona de casa, que mora no terceiro andar do prédio, está preocupada com as rachaduras nas paredes. Eu nem dormia, principalmente quando chovia, né? A gente fica naquela apreensão, preocupada, e a gente vê muitos casos por aí, né? Que os prédios caem. Os possíveis reparos nas instalações do prédio vão ser bancados pelos próprios moradores. Segundo eles, a Caixa Econômica, responsável pela construção do conjunto, não se prontificou para arcar com as despesas. Mas os moradores estão dispostos a preservar o patrimônio. Para quem não perca a casa, a sua moradia, é válido você desembolsar essa quantia. O seu imóvel, você investiu a vida toda. Vai deixar cair? Ou vai ter que sair de imediato? De maneira alguma. Tem que se fazer um esforço e fazer o que precisa. Segundo a Caixa Seguros, que é a seguradora dos prédios, a empresa aguarda a decisão judicial que vai determinar ou não se ela é responsável pelo pagamento da reforma nos imóveis. Mercado de trabalho. Veja as vagas de emprego disponíveis para hoje. O sistema público de emprego oferece duas vagas para técnico mecânico em ar-condicionado. É necessário ter segundo grau completo e um ano de experiência. Cinco vagas para vendedor de autopeças, com segundo grau completo e um ano de experiência. E também nove vagas para auxiliar de linha de produção. Não é preciso ter experiência, mas é exigido o primeiro grau completo. E atenção, essas vagas são destinadas às pessoas portadoras de deficiência física. O sistema público de emprego fica na Avenida Rio Branco, 155, no Recife Antigo. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a gente confere mais uma reportagem do quadro Manual de Profissões. E também uma entrevista sobre as oportunidades de emprego temporário no comércio do Recife. Agora, na capital pernambucana, às 6 horas e 39 minutos. O Colégio Dom Agostinho Iucas, que fica em São Lourenço da Mata, está com inscrições abertas para processo seletivo. A escola que é vinculada à Universidade Federal de Pernambuco vai oferecer para o próximo ano 404 vagas, 360 para cursos técnicos e 44 para o ensino médio. A inscrição acontece até o dia 5 de dezembro e é feita somente pela internet, no endereço eletrônico www.ir4.com.br barra codai. A inscrição custa 20 reais. A prova está marcada para o dia 23 de dezembro. Uma profissão que exige paciência e conhecimento do mundo dos negócios. No Manual de Profissões de hoje, você vai saber como é o dia a dia dos comerciários. Há 19 anos, Kátia resolveu que trabalharia no comércio. Na verdade, tudo aconteceu de uma forma inusitada. Ela não planejava ser comerciária. Eu estava passeando no shopping. Aí minha amiga disse que estava aberta a inscrição numa loja do shopping. Aí eu fui lá, só falar com a gerente e a gerente gostou, me apresentou para o supervisor e eu fiquei. No outro dia, comecei a trabalhar. E assim se tornou o vendedor, uma especialista em roupas. Mas foi com o tempo que ela aprendeu a rotina de quem trabalha em uma loja. Antes era só pensar mesmo naquele dinheirinho que a gente estava ganhando, né? E depois foi se aperfeiçoando, né? Gostar da roupa, procurar pesquisar, ver os tecidos, ver as cores que estão na moda, para só melhorar, para poder passar as informações certas. Oito horas ou mais por dia e muita paciência. O vendedor não é apenas quem atende ao cliente. Tem que vender, tem que cuidar da área do recebimento, porque se a gente vender direitinho, e na hora do recebimento a pessoa não der certo, alguma forma de pagamento, a gente tem que ter jogo de cintura, botar um pouquinho no cartão, um pouquinho no cheque, mexer com a data do cartão. Tem que ter um jogo de cintura também na hora do caixa, na hora do recebimento. Tem que movimentar o estoque, a gente tem que conhecer o estoque da gente. A gente tem que ver o produto que não está saindo, o produto que está saindo muito rápido, para fazer um pedido também, antes que o prazo dessa roupa passe. Além de ter conhecimento financeiro, o comerciário é quem une produto e consumidor. Então, precisa ter requisitos básicos, como... Simpatia, postura e desenvoltura para atender os clientes, né? Porque às vezes está cheio e você tem que estar sempre sorrindo, mesmo com a casa cheia, e atender todo mundo igual. Mas será que na hora de vender, vale até iludir, dizer que a roupa ficou linda, apesar de não ser o estilo de quem está comprando? Sim, Kátia diz que não. A sinceridade faz com que o cliente volte. A gente tem que pensar assim, na venda de hoje e a pessoa voltando depois, a venda de amanhã também com a mesma pessoa e até as indicações que essa pessoa pode trazer. Porque às vezes a gente está atendendo uma pessoa bem e ela traz a irmã, traz a prima. Você termina atendendo a família inteira, você sendo o vendedor de uma família inteira. Ao contrário do que muitos pensam ser comerciário, pode trazer retorno financeiro. Depende do tipo de profissional. Kátia, por exemplo, tem muitas conquistas, graças ao ofício que escolheu. Estou pagando minha faculdade, vou trocar meu carrinho. A vendedora, que cursa administração, já faz planos para o futuro. Todos ligados ao mundo do comércio. Aí a gente vai procurar uma área do comércio, né? Porque querendo ou não, o marketing mexe com isso também, né? Sempre no comércio. Sempre a gente vai ter que vender alguma coisa, nem que seja a imagem da gente. Bom, e para conversar sobre as contratações para emprego temporário, que o comércio faz todo fim de ano, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do Sindicato dos Comerciários, Severino Ramos. Muito bom dia, presidente. Obrigado pela presença. Então, as contratações já começaram, e se começaram, elas continuam acontecendo até quando? Elas já começaram a partir do final de julho. O comércio do centro da cidade, o comércio de shoppings, vem evoluindo nos últimos anos, com a ampliação de shoppings e com a vinda de novas empresas aqui a Recife. A gente tem como exemplo, Rua da Iperatriz no centro, Rua Nova, Rua da Palma, que era uma rua totalmente deserta há 4, 5 anos atrás, e hoje estão instaladas grandes lojas. E isso deu oportunidade de novas vagas. E elas vão até quando, essas contratações? Essas contratações, elas se dão até agora o final de novembro, para que pegue o último período de dezembro. E o início de janeiro, que isso é um dado importante, no começo das aulas. Como o carnaval esse ano é no comecinho de fevereiro, muito comerciário que está no temporário, ele vai se fixar na loja. Em média, quanto dessas contratações temporárias acabam se tornando efetivas, permanentes? Nós tivemos aí, ano passado, em média de 8% dos 12 mil que aproximadamente foi empregado no temporário. Esse ano a gente estima que chega aproximadamente até 15% desses que a gente espera 12 mil, um pouquinho mais de 12 mil. Como é que o comerciário que começou agora pode fazer com que essa contratação seja realmente efetivada, seja permanente? Bom. Que ele seja contratado de fato? Correto. Essa reportagem feita antes, aquela comerciária, ela deu uma verdadeira aula. Como se deve importar uma comerciária, é lógico, o comprador, nós temos que ser o comerciário, a espécie até de um psicólogo para ele. Ele vai muitas das vezes em dúvida de comprar. Então, ele tem que ter o perfil do que ele está vendendo e ver o perfil de quem está comprando. Então, ele tem que saber de estoque, ele tem que entender um pouco do tecido, do que o cliente quer. Então, ela deu uma verdadeira aula. Tem que ser simpático, tem que ser ativo, tem que ter uma postura de fazer com que quem está comprando possa marcar ele e possa voltar. E ela disse uma coisa importante que aconteceu na minha vida. Eu, quando comerciário, nos anos 60, comecei nos anos 60, de lá para cá, então, qual era a minha necessidade? Era que o cliente pudesse marcar a minha imagem e voltar. E aí teve clientes que eu comecei com os pais e cheguei aos filhos e aos netos. Então, isso é muito importante. O perfil é isso. O comerciário tem que ter um perfil de paciência também e fazer com que o cliente volte. Isso ele ganha porque a empresa também ganha e a empresa marca ele e ele se fixa no trabalho. Ok, presidente. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal Pernambuco. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. E se você também tem curiosidade e quer conhecer uma profissão, entre em contato com a TV Clube pelo telefone 21255121 ou pelo e-mail jornalismo arroba tvclubepe.com.br Hora de conferir como fica o tempo para hoje no estado de Pernambuco. O tempo segue nublado a parcialmente nublado nesta terça-feira com pancadas de chuva em áreas isoladas e possíveis trovoadas no oeste de Pernambuco. Possibilidade de pancadas de chuva também em áreas isoladas no litoral e na zona da mata. Temperatura mínima no Recife de 23 e máxima de 31 graus. E o primeiro Jornal Pernambuco fica por aqui. Outras notícias você confere a qualquer momento no direto da redação e também no Jornal da Clube que começa às 5h50 da tarde. É você, um bom dia e até daqui a pouco. Primeiro Jornal Pernambuco Oferecimento Aqui Vídeo Uma loja feita pra você Imperial 1638 E pipocas e salgadinhos carintó É bom demais!